Adam Jones, um milionário de apenas 25 anos, decidiu testar se sua noiva realmente o amava ou se estava com ele apenas pelo seu dinheiro. Ele contou pra ela que havia quebrado e perdido tudo, e o que ela fez o deixou sem reação. Era uma noite quente de primavera. Adam estava sentado à janela em uma cafeteria aconchegante tomando café. De vez em quando, ele olhava para o relógio demonstrando grande preocupação com o horário. Então, Adam pega seu celular e liga para um amigo. Ele já estava esperando a uma hora, mas infelizmente seu amigo disse que havia surgido um assunto importante de máxima urgência e que não poderia vir. Adam desligou irritado. Afinal, era seu aniversário, e o homem não queria comemorar com muitas pessoas ou organizar uma grande festa. Então apenas sugeriu ao seu melhor amigo que tomassem um café juntos na hora do almoço. Porém, todo aniversário sempre lhe dava algum tipo de melancolia inexplicável, e o rapaz ficava uma pessoa fechada e pensativa. Ele havia retornado recentemente para sua cidade natal depois de 5 anos morando fora do país. Ele estudou na Universidade de Cambridge, uma das mais prestigiadas do mundo. O homem se formou com honras e agora voltou para casa com um sentimento de realização e pronto para dar o seu melhor na empresa de seu pai. Adam chamou a garçonete e pediu para que ela trouxesse mais café e uma fatia de torta. Ele pegou então seu notebook e tentou se concentrar no que realmente importava, seu trabalho. Ele era um dos diretores de uma imobiliária cujo fundador era seu avô, que havia falecido e passado tudo para seu pai, ou agora dono da empresa. Depois de uma rápida olhada nas anotações em seu notebook, ele o guardou. A garçonete trouxe o pedido, mas Adam não estava mais com vontade de comer. Havia perdido seu apetite após lembrar de mais uma decepção com seu amigo. Então, ele somente agradeceu e pediu a conta. O valor total era de apenas 12 dólares, mas Adam deixou uma nota de 50 e se dirigiu para a saída da cafeteria. Quando ele estava prestes a sair, ouviu alguém gritando e pedindo para ele esperar. Quando se virou, viu a garçonete vindo em sua direção. Ela veio até ele ofegante e disse Ei senhor, você esqueceu seu troco, aqui está. O homem olhou para as notas estendidas e respondeu que era para uma gorjeta, e que não precisava de troco desta vez. Ao notar o olhar de surpresa da garota, o jovem explicou que hoje era seu aniversário e que a melhor forma de comemorar era fazendo algo de bom para alguém. A garçonete somente sorriu e o parabenizou pela linda atitude. E então, ela acrescentou de maneira bem envergonhada que seu nome era Jade, e ela ficaria muito feliz se ele aparecesse novamente na cafeteria. Quando já estava em casa deitado em sua cama, Adam pensou muito em conhecer melhor Jade. Ela era muito diferente de todas as outras garotas que ele conhecia, e era a sua peculiaridade que o atraía. Ele já tinha ido no estabelecimento outras vezes e sempre observava a jovem garota, mas por conta da correria do trabalho e por estar sempre acompanhado de outros empregados da empresa, nunca teve coragem de falar com ela. Adam, apesar de sua riqueza, era um homem muito solitário. Ele também nunca teve muita sorte em relacionamentos afetivos. O homem só conseguia conhecer mulheres rasas ou mercenárias, e isso o traumatizou o suficiente para não buscar nenhuma outra namorada por um longo período. Mas o encontro com Jade deu a ele uma sensação totalmente diferente. Uma sensação que ele nunca havia tido com outras mulheres com quem saiu. Ela causava uma espécie de conforto e ao mesmo tempo de euforia e nervosismo, um misto de sentimentos que era inexplicável para o rapaz. Com esses pensamentos, Adam foi dormir. E de manhã, quando foi trabalhar, chegou ao escritório e encontrou sua secretária Chloe. Ela era uma linda jovem que sempre se vestia muito bem, com joias caras e roupas de grife. Ela também tinha uma aparência de modelo e um perfume inconfundível. Adam a conhecia desde o ginásio, estudaram juntos e moraram perto a vida inteira. Os pais de Chloe haviam se tornado amigos dos pais de Adam, e como cortesia, ela conseguiu um estágio de secretária na imobiliária da família, e trabalhava ajudando Adam com funções administrativas. Adam sempre soube que seus pais ficariam felizes se eles casassem, e o homem vinha notando os olhares que ela lançava há muito tempo, mas não tinha pressa em retribuir e nem mesmo pensava se iria fazer isso. Quando ela perguntou como tinha sido seu aniversário, o homem contou do abandono de seu amigo e que havia passado o dia sozinho, apesar de também dizer que não se importava com datas comemorativas. Para compensar, Chloe se ofereceu para sair no fim de semana com um rapaz. Quem sabe, talvez, eu possa salvar essa sua semana cheia de decepções, não é mesmo? Disse Chloe. Adam concordou porque se sentiu pressionado e depois tentou desviar o assunto, ligando seu computador e começando a trabalhar. Ele só queria tirar um pouco as mulheres da cabeça e focar em sua carreira. Quando chegou o fim de semana, Adam, como prometido, foi ao encontro com Chloe. Eles foram a um restaurante e depois visitaram o teatro. Chloe tagarelava e ria sem parar, tentando ao máximo fazer Adam perceber o que ela sentia por ele. E no fim da tarde, na hora de se despedir, a própria Chloe abraçou Adam e tentou beijá-lo. Mas ele se afastou e disse que estava muito cansado e que havia tido um dia cheio, não tendo cabeça para aquilo no momento. Ele levou Chloe para casa e depois resolveu ir à cafeteria onde Jade trabalhava. A garota o reconheceu e imediatamente se aproximou dele. Adam notou a bondade e a alegria nos olhos dela enquanto anotava seu pedido. E então Adam perguntou quais eram seus planos para domingo. É meu dia de folga e estou completamente livre, respondeu Jade. O homem nem precisou pensar muito e a convidou para passar o dia com ele. A jovem garçonete topou e passou seu número de telefone para Adam. No dia seguinte, ele ligou para a garota de manhã e combinaram de se encontrar em um parque de diversões da cidade, que ficava em um pier e tinha uma bela vista para o mar. Ele passou o dia inteiro se preparando para o encontro e sua ansiedade fez pensar que tinha 12 anos novamente. Ele mal podia esperar até a noite. Quando a noite chegou, eles se encontraram e foram à montanha russa. Tomaram sorvete e depois foram para a cafeteria onde a mulher trabalhava. Adam perguntou a Jade sobre sua vida e ela respondeu, eu moro sozinha com minha irmã Eva de 10 anos em um pequeno apartamento na periferia. Infelizmente, minha mãe faleceu há cerca de 2 anos, depois de perder uma dura batalha contra o câncer. Já o meu pai abandonou minha mãe assim que soubemos de seu diagnóstico e nunca mais voltou. Adam, ouvindo sua história, a sentiu com simpatia. Foi assim a primeira noite deles juntos. Desde então, seu coração foi dividido em duas metades. Metade queria estar com Chloe, como seus pais queriam que ele estivesse, e a outra metade com Jade. Ele tinha medo de tomar a decisão errada e não sabia se iria decepcionar seus pais ou decepcionar a si mesmo com qualquer escolha que fizesse. Adam estava sem saída e precisava decidir o mais rápido possível antes que a situação se complicasse ainda mais. Um dia, o rapaz ligou para Jade, mas ela disse entre lágrimas que sua irmã estava doente. Tu sinto muito e com uma febre alta. Adam ficou muito preocupado e decidiu levá-la imediatamente ao hospital, e depois fez questão de comprar os remédios necessários. Após isso, o vínculo de Adam com Jade ficou mais forte. Ele frequentemente visitava ela e sua irmã trazendo mantimentos e fazendo o que eles chamavam de uma noite de jogos, em que escolhiam algum jogo de tabuleiro e passavam a noite inteira se divertindo. Ao mesmo tempo, ele não conseguia se afastar de Chloe, já que os dois trabalhavam juntos e estavam em constante contato. Então, um dia, a bela garota decidiu arriscar tudo e perguntou quando eles iriam se casar. Adam quase engasgou com o café e achou que ela estava brincando, mas a mulher continuou com o assunto e disse que foi o próprio pai dele quem sugeriu a ideia. Adam olhou para ela com um olhar de perplexidade e Chloe o olhou fixamente e em seguida saiu de seu escritório. O jovem decidiu naquele mesmo dia falar com seu pai sobre aquela inacreditável sugestão. Ele entrou em seu escritório e disse que era absurdo ele tomar essa decisão sem sua permissão. O pai olhou para ele com surpresa e quando seu filho lhe contou sobre sua conversa com Chloe, ele apenas riu baixinho. Adam, então, disse que já havia se decidido. Ele amava outra garota, uma simples garçonete, e disse que pretendia se casar com ela futuramente. O pai, então, fica pensativo e sem saber como responder. A situação não era nada boa, pois ele já havia tido tempo de ligar para os pais de Chloe e dizer que seu filho estava pronto para se casar com a mulher. Houve, então, um momento de silêncio desconfortável no escritório, e o pai de Adam explicou que esse casamento seria bom para os negócios da imobiliária, pois ele estava tentando convencer o avô de Chloe a fundir sua empresa com a dele, e com o casamento de sua neta e as famílias virando uma só, essa decisão seria bem mais fácil para o senhor de idade. Adam, então, diz que suspeita ser justamente o contrário, e que seu pai estava, na verdade, sendo enrolado em um esquema. O jovem rapaz explica que ao sair com Chloe, ele percebeu que ela é, na verdade, uma mulher superficial e que somente está interessada em seu dinheiro, dando indicativos de que a empresa do avô dela não estava tão bem quanto seu pai pensava, e a garota estava tentando garantir a vida boa ao se casar com ele. Isso tudo deixou o pai de Adam bem desconfiado, e então sugeriu um plano. Deixe-me demiti-lo apenas por encenação. Diga a todos que você não trabalha mais aqui e que eu deserdei você. Você fique em casa sem emprego e diga para Chloe que a empresa está à beira da falência, e então veremos se ela vai querer casar com você sem dinheiro e emprego. Se ela ainda assim quiser prosseguir, significa que ela realmente te ama, disse o pai de Adam. Ele gostou da ideia, mas tinha certeza de que Chloe o deixaria se o homem ficasse sem dinheiro, porque amava a vida luxuosa e queria se casar com ele somente enquanto fosse rico. O pai não adiou o plano e imediatamente anunciou para todo o escritório que Adam foi demitido. Quando Adam estava saindo do escritório, ele deixou a porta aberta e o pai gritou para todo o escritório que o jovem foi demitido e deserdado, devendo deixar a empresa o mais rápido possível antes que ele chamasse os seguranças. E quando Chloe soube que seu pai o havia repudiado e agora Adam estava sem dinheiro ou herança, ela foi conversar com um rapaz e ele seguiu o plano de seu pai dizendo A verdade é que estamos à beira da falência, Chloe. É apenas uma questão de tempo para perdermos tudo. Ao ouvir isso, ela olhou profundamente em seus olhos e virou as costas para Adam e disse que não queria nem mais olhar na cara dele. Não sou uma mulher que vai ficar com um falido qualquer, Adam. Olhe para mim. Sou demais para você agora. Se toca, disse Chloe ao sair do escritório. Adam passou a noite daquele dia incomum com Jade e Eva. Eles foram ao cinema e depois foram todos juntos para a casa dele. Adam continuou sorrindo enquanto olhava para Jade, mas ela podia perceber que havia algo de errado e perguntou se estava tudo bem. Adam olhou para ela e após uma longa encarada em meio a silêncio constrangedor, disse que iria se casar em breve. Jade desviou o olhar desapontada e perguntou baixinho quem seria a noiva. Adam deu dinheiro a Eva, irmã de Jade, e sussurrou para ela sair correndo e comprar um sorvete. Enquanto a garotinha saiu, ele pegou a mão da mulher, olhou nos olhos dela e disse que ela seria a noiva. Adam viu lágrimas escorrendo pelo rosto de Jade. Eles se abraçaram e finalmente assumiram um relacionamento sério. Jade e Eva foram morar com Adam em seu apartamento espaçoso. A mulher ficou encantada com o apartamento dele. Ela não tinha ideia de quanto dinheiro o Adam tinha, pois ele sempre foi muito reservado quanto a isso e ela nunca fez questão de perguntar. Se você gostou dessa história, peça por favor para deixar um like no vídeo e essa outra história que está aparecendo na tela agora provavelmente vai te emocionar também. Boa sessão e até o próximo vídeo.